Olá meninas, tudo bem? Um pouco escuro aqui porque é a noite e a iluminação assim fica melhor, não está muito boa da minha sala. Então, eu vou fazer uma reforma, vou reciclar umas cadeiras que eu ganhei e muita gente pede pra eu mostrar como que eu faço essa reciclagem das cadeiras. Quem me segue aí no Instagram viu que eu fiz uma da minha penteadeira, ficou maravilhosa, que eu achei no lixo da minha vizinha e eu peguei. E eu não mostrei no YouTube, só mostrei no Instagram, então só quem me segue lá que viu. Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco do passo a passo pra vocês verem que não é difícil, tá? Que você pode fazer aí na sua casa e nunca mais você vai jogar as cadeiras velhas fora, né? O velho se faz novo. Tudo com amor, dedicação, tudo se transforma. Inclusive os objetos, tá? Então eu vou virar a câmera, vou mostrar pra vocês que já tá uma bagunça porque eu já comecei. Vou levar alguns dias pra terminar porque na verdade são cinco cadeiras, quatro de um jogo e uma diferente porque a pessoa que me deu as quatro ela quer uma quer que eu faça uma pra ela então eu vou fazer uma pra ela e eu vou ficar com quatro e ela vai ficar com uma. É uma amiga minha. Então eu comprei o material já comecei a mexer aqui eu esqueci de mostrar antes, mas eu vou mostrar pra vocês agora pra vocês entenderem como que é, tá bom? Então, gente, essa é uma das cadeiras essa é a que faz parte do jogo de quatro a outra é um pouco diferente, tá? Mas no final eu vou mostrar tudo pra vocês eu espero não esquecer de filmar porque esse processo leva alguns dias essa daqui ela, eu ganhei ela assim, só com encosto mas sem acento, tá? E eu tinha aqui em casa esse compreensado dessa espessura aqui então eu risquei o compreensado medi tudo certinho e pedi meu esposo pra cortar pra mim que a gente tem aqui a maquininha e ele cortou pra mim então ela vai ficar aqui vai ser parafusada aqui então o assento já está pronto se você não tem o tico-tico pra cortar se você não tem material você pode ir numa marcenaria próximo da sua casa e pedir pra eles fazerem pra você o meu não tá 100% perfeitinho porque foi feito em casa mesmo mas no final vai dar tudo certo tá? então a parte do assento é essa daqui que a gente vai precisar de material como a cadeira veio assim ela tem um fundo branco coisa e tal já é pintada mas a gente vai pintar ela né? então a gente precisa de lixar ela tá? eu comprei essa lixa aqui pra ferro é essa daqui é lixa d'água 211 ou é P220 da 3M foi bem baratinha essa lixa não sei o valor mas eu sei que foi barato porque eu comprei junto com a tinta então aqui a gente tem que lixar ela pra ela poder receber a tinta né? como ela já tem um fundo branco então eu não vou precisar de passar o spray branco pra depois passar outra cor que eu queira porque a outra que eu fiz ela era um azul bem escuro então eu primeiro lixei pintei com tinta branca e depois joguei o spray rosa então essa já vai me economizar um passo porque como ela já é branca eu só vou jogar a cor que eu escolhi por cima tá? e pra constar elas vão ser coloridas então tá você vai precisar da lixa do compreensado espuma eu fui comprar lá onde eu comprei na tapeçaria não tinha a espuma que eu queria um pouquinho mais grossa tava em falta eu comprei essa bem fininha eu não vou saber falar espessura pra vocês gente porque eu sou péssima nisso mas o que que eu vou fazer aqui eu já recortei você recorte no tamanho aí eu sentei em cima tá? ficou legal mas eu gosto de coisa bem confortável o que que eu fiz? cortei outra então como ela é fininha eu vou colocar uma por cima da outra pra encapar você pode encapar com o tecido próprio pra sofá pra limpar no caso essas cadeiras vão ficar na área externa então eu preciso de uma coisa fácil pra limpar no caso da minha da penteadeira foi coloquei somente o tecido tá? não foi tecido próprio pra pra sofá não nem pra assento de cadeira foi tecido mesmo e o mesmo vai acontecer com essas porque eu procurei estampas que me agradassem lá onde eu comprei nessa tapeçaria fui em duas tapeçarias e não achei do material impermeável a estampa que eu quero então eu comprei tecido vou mostrar pra vocês um dos tecidos que eu escolhi foi esse daqui tá? essa rosinha então você vai precisar do compreensado da espuma do tecido da lixa e da tinta ah tá e também é esse esse grampeador aqui de tapeceiro tá? no caso eu tenho esse daqui meu esposo comprou meu esposo ele sempre compra essas coisas porque eu uso muito ele também às vezes usa e nossa eu adoro porque eu tenho tudo aqui em casa então facilita muito pra mim tá? tem os grampos os grampos já tinham acabado eu fui lá e comprei essa caixinha aqui com essa medida de grampo tá? 106 por 8 2.500 grãos e se eu não chegar esquecendo nada tá? e parafusos né? que eu tenho que parafusar aqui então parafuso é a última coisa que eu vou comprar não comprei ainda não vou me preocupar com isso agora tá bom? vou mostrar a tinta aqui a cor que eu escolhi pra vocês o spray que eu escolhi foi essa marca é a marca que eu mais gosto tá? quem me segue sabe que eu mexo com artesanato já não é de agora tá? faz tempo então essa marca é a minha marca preferida não estou sendo patrocinada bem que eu poderia gostaria muito da color jeans tá? me patrocinando tá? ficaria muito feliz mas infelizmente eu não estou sendo patrocinada essa cor rosa bebê é mais cara do que as demais cores não me perguntem o porquê também gostaria de saber essa lata eu paguei vinte e dois reais e aqui contém quatrocentos ml tá? e também comprei esse azul claro azul bem clarinho que eu acho lindo também pra falar a verdade eu tinha comprado amarelo mas eu não tenho muita coisa amarela aqui em casa e eu gosto mais do azul e eu acabei indo lá e trocando tá? esse azul foi dezoito reais essa com trezentos e cinquenta ml acho que eu falei errado da outra então o azul é dezoito reais o rosa é vinte e dois reais se vai dar pra fazer as cinco cadeiras não sei eu tenho mais um pouco do rosa porque a minha amiga quer uma cadeira rosinha então eu tenho um pouco do rosa pra ajudar não sei se essas duas latas vai dar se não der eu compro mais mas acredito eu que dê sim essa color jean rende muito bem eu gosto muito dela e tem também uma lata menor que é de quinze reais que é creio eu que é duzentos e noventa ml ou é trezentos uma coisa assim ela é da mesma marca mais fina mais barato porque vem menos produto eu preferi essa maior porque a gente sempre precisa dar mais de uma de mão tá então eu já tinha começado a fazer o que eu fiz eu já tinha cortado o compreensado e já tinha colocado a espuma encapado ficou assim pra vocês verem tá acho que não tem necessidade de eu filmar eu pregando né fazendo barulho e recortando não isso aqui já dá pra vocês entenderem bem ficou assim vamos colocar lá pra ver lembrando que como esse material que é tecido vai ficar na área externa eu comprei um plástico também transparente sabe aquele plástico que você coloca em cima da sua mesa pra tampar o seu forro pra poder não sujar o forro e principalmente a gente tem criança em casa então comprei aquele mesmo plástico agora eu vou vir com ele aqui por cima vou revestir e vou grampear e vai ficar pronto porque na hora que a gente estiver usando eu só vou passar só um paninho e pronto então você pensa no que for mais prático pra você se for ficar dentro da sua casa sua casa só tem adultos é só você que vai usar né só pessoas adultas que sentam limpas coisa e tal pode sim deixar quando sujar ou você enjoar do tecido você vai lá e troca o tecido é a coisa mais simples de se fazer no meu caso vai ficar na área externa pega muita poeira tá tem que passar pano o tempo todo todos os dias então eu vou colocar o plástico no final vou mostrar tudo pra vocês eu espero que eu lembre quando elas estiverem prontas pelo menos no instagram tenho certeza que eu vou postar lá certo então tá bom vamos colocar ela aqui pra ver como que vai ficar mais ou menos pra vocês terem uma ideia gente olha a bagunça quem mexe com artesanato é isso sala só pra mim é uma bagunça toda então aqui então vai ficar assim tá bom depois vai estar tudo pintadinha vou colocar o encosto vai gente eu já posso ver sabe quem é artesã a gente já olha pra peça a gente já vê o resultado eu já posso ver ela pronta imaginar como que ela vai ficar então assim é uma coisa impressionante quando eu vi a outra cadeira no lixo da minha vizinha na hora eu vi ela pronta imaginei como que ela ia ficaria e ficou espetacular ficou do jeitinho que eu queria quem vê ela lá no instagram gente fica apaixonado por ela última vez que eu postei ela deu mais 700 curtidas porque ela realmente é linda então é isso gente vou parar por aqui e de acordo que eu for terminando eu vou mostrando pra vocês tá bom então esse daqui é o plástico que eu falei pra vocês ele vem assim com um papel e foi esse daqui vou dar um exemplo pra vocês lá onde eu fui tinha três espessuras um mais fino um médio e um mais grosso eu escolhi esse daqui que é o médio tá aqui custou oito reais um metro o outro era seis reais e o outro provavelmente deveria ser dez não perguntei porque eu escolhi esse daqui e não o mais grosso porque o outro seria muito bom porém eu fiquei com o mais fino porque ele é mais maleável na hora de você encapar porém o mais grosso ele já é mais durinho então pode ficar mais curvas assim como é que fala isso daqui pregas né e esse é um intermediário do meio então ele não é tão duro e nem tão molinho mas ele é bom dá pra você encapar com mais facilidade do que o mais espesso então ela tá assim e eu já encapei uma aqui pra vocês verem tá essa daqui já tá encapada vou mostrar pra vocês aqui 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 é a parte que eu encapei do tecido né coloquei mais embaixo e coloquei menor a parte do plástico coloquei mais acima tá vendo esse daqui ele já é durinho pra poder fazer aqui a curva né a quina o outro mais duro ele é maior maior desculpa ele é mais resistente ele é melhor porque é mais resistente por ser mais grosso talvez dure mais tempo né porém eu creio que esse também não rasgue com facilidade porque ele é o intermediário e o outro fininho ele é ótimo pra mexer né tudo mas porém eu fico com medo dele rasgar com mais facilidade tá então ficou assim e aqui agora na hora da limpeza só o pano úmido mesmo quando precisar de lavar passar a bucha pode lavar e pronto aqui no fundo você pode dar um acabamento você pode cortar um tecido de outra cor ou qualquer outro tipo de material até mesmo é sei lá um EVA EVA não é pode ser um EVA um papel contact alguma coisa você pode cobrir aqui pra não ficar assim feio esse acabamento porém é provavelmente eu não vou fazer isso porque vai ficar colocar né o fundo pra baixo quem vai ver o fundo somente vai ser eu quando eu for limpar e colocar as cadeiras em cima da mesa então não acho necessário outra coisa que eu queria esqueci de falar compartilhar com vocês porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar qual foi o tecido que eu usei tá o tecido você pode escolher qualquer tecido que for do seu agrado eu escolhi o tecido não pela qualidade mas sim pelas estampas que eu gostei esse tecido é chita tá mas poderia ser um gorgurão um tricoline isso não importa tá não faz diferença o chita esse chita ele é um tecido bem baratinho é oito reais um metro e eu a princípio eu ia fazer colorida cada cadeira de uma cor porém se o spray fosse mais barato né como não estou sendo patrocinada então ia ficar caro pra eu ficar comprando um spray de cada cor é eu resolvi então mudar eu vou fazer duas de uma estampa e duas de outra as estampas que eu tinha escolhido é essa rosa essa daqui também eu iria usar que eu fiquei apaixonada mas não vou usar mais seria essa essa vermelha também que eu achei lindo ia ficar muito lindo se eu tivesse né mais dinheiro aí disponível pra poder comprar outro spray seria a cadeira com esse assento e a cadeira ia ser pintada de amarelo tá então e a outra estampa é essa então aqui eu já tinha até comprado o tecido como vocês podem ver pra fazer colorida apesar que eu ia é usar o spray amarelo então essas duas aqui já era pro spray amarelo como eu mudei pro azul então eu vou ficar com essas duas estampas com essa e com essa vai ser essas duas que eu vou usar esses dois tecidos aqui é então vai ficar sobrando né depois mais à frente eu vou ter que inventar alguma arte aí pra poder tá fazendo com ele olha que lindo gente muito lindo né e é chita um tecido barato tá tô falando aqui esse vídeo vai ficar grande mas não tem como gente esse vídeo ficar pequeno porque eu preciso mostrar o passo a passo as pessoas têm curiosidade de saber qual o tecido qual o valor então eu preciso explicar direitinho por isso que eu tô tentando mostrar tudo pra vocês tá então essas foram as estampas da chita eu gosto de estampa pequena né pequenininhas mas tem chita com aquelas flores maior com estampa maior que também é muito lindo porém eu prefiro uma coisa mais delicada então mais discreta então eu gosto colorido porque eu acho que dá todo um charme uma alegria na casa tá principalmente ele na área externa vai ficar bem legal então eu vou usar duas estampas e essa daqui mais à frente vocês me dão dicas pra gente poder tá fazendo algum artesanato e usando tem uns 50 centímetros aqui de cada que eu comprei 50 centímetros pra cada cadeira tá e aqui tem mais esse esse rosa aqui que tem um metro tá bom então gente aqui eu já dei uma lixada nelas com a lixa né lixadada é só ai deixa eu colocar aqui o pé pra firmar o suficiente que eu vou lixar só pra tirar o brilho tá pra ela ficar fosca pra tinta aderir elas já estão lixadas não vou lixar muito eu não tenho muita paciência pra isso nem força depois que eu lixei eu venho com um pano úmido tirando todo o pó e agora vamos aplicar a tinta essa daqui é a que tem mais ferrugem a maneira correta de você aplicar o spray depois que você agitou bastante você vai aplicando com uma distância de uns 20 centímetros assim porque essa primeira demão aplicando desse jeito pra garantir que a tinta não vai escorrer tá essa daqui eu já fiz talvez não vai dar pra aparecer muito a cor aí ela é um rosa bem clarinho pode ver que não ficou escorrida a tinta a pintura ficou bem uniforme como eu falei aquela lá é a que tem mais ferrugem mas com algumas demão de tinta essa aqui eu apliquei duas demão e talvez eu vou olhar ela vai precisar de um retoque aqui que aqui faltou um pouco dá pra ver um fundinho branco do lado de cá já não tem tanto mas é isso então gente terminei a cadeira agora eu já vou parar porque eu não tô aguentando mais a dor na minha mão e nem no meu braço por conta do grampeador que o grampeador é bem pesado e você precisa fazer força também pra grampear e por conta da lata de spray pra ficar apertando eu já tô sem força no meu dedo já tô doendo bastante por conta disso eu até acabou escorrendo aqui porque eu tava sem força no dedo e eu parei nesse local e acabou dando uma pequena escorridinha aqui mas coisa mínima eu gastei praticamente uma lata de spray nessa cadeira por conta dos ferrugem né tinha muito ferrugem então ficou assim é um azul muito lindo deixa eu ver se dá pra vocês verem assim mais escuro fica melhor é um azul lindo lindo mesmo aqui as rosas ainda falta uma rosa e uma azul tá certo gente então é isso caso vocês não tenham o grampeador pra poder fazer pregar o forro do aceto vocês podem usar aquelas taxinhas sabe aquelas taxinhas que vem de papelaria você pode usar ela você coloca ela e bate com o martelinho funciona também tá bom então é isso olá pessoal vim mostrar pra vocês o resultado final das cadeiras tá espero que vocês gostem azul e a rosa eu não quis fazer toda azul e nem toda rosa pro meu gosto né gente cada um tem um gosto eu gosto de brincar com as cores então coloquei azul e rosa e rosa e azul ficaram assim eu dei acabamento no fundo tá eu coloquei EVA vou tentar mostrar pra vocês aqui aqui no fundo ó eu coloquei cobrir com EVA tá pra ficar um acabamento mais legal é eu não sei eu acho que essa daqui estava bem enferrujada então eu gastei uma lata de spray só nessa daqui nas outras não gastou uma lata mas aí já fica a dica pra vocês se vocês tiverem alguma cadeira aí bem enferrujada né separa uma lata de spray dependendo do tamanho porque essa tem um encosto desculpa gente bem alto aqui atrás deixa eu mostrar pra vocês pra não falar que eu não mostrei ficou assim eu amei achei que ficou ótimo assim com inversão de cores aqui quero mostrar pra vocês seguinte quando a gente pinta essa proteção zinha aqui ela automaticamente você pinta ela também eu não consegui retirar essa proteção das cadeiras daria muito trabalho então não consegui pintei assim mesmo o que eu fiz depois eu peguei uma fita isolante e passei por cima pra ficar pretinho de novo então fica a dica aí se vocês tiveram uma ideia melhor vocês façam a minha foi essa aqui é a da minha amiga que ela queria uma toda rosa ela não é igual eu que gosta de brincar com as cores em vertela não ela queria uma toda rosa então eu fiz pra ela toda rosa do jeito que ela queria ela essa daqui são modelos diferentes não tem esse encosto aqui mas ficou muito linda não passei a fita ali ainda aí vocês tem uma ideia de como ela ficaria toda rosa e essa daqui eu quero mostrar pra vocês que essa também foi uma cadeira que foi jogada no lixo inclusive ela é da minha vizinha que jogou ela é não ela era ela foi eu já mostrei no instagram mas no youtube eu nunca mostrei algumas coisas de artesanato eu mostro no instagram e as vezes não chego a gravar aqui pro youtube que foi o caso da restauração dessa cadeira aqui ela era um azul escuro no caso como essa tinha um fundo escuro era azul escuro é o seguinte vocês tem que bater lixar depois bater um spray branco pra depois você vir com essa cor porque o azul ele é escuro ele é mais escuro do que esse tom aqui então você ia gastar mais de mãos ia dar mais trabalho né se você não der um fundo branco no caso essas todas já eram brancas então facilitou muito pra mim mas essa não essa era um azul escuro o assento estava todo pra dentro todo deformado agora está bem fofinho bem certinho foi eu que cortei o compreensado compensado sei lá como é que eu falei isso eu cortei e deu certinho um modelinho diferente essa aqui é muito pesada muito pesada mesmo aqui atrás também pra vocês verem o acabamento ficou perfeito muito lindo daí vocês fazem né coloca o capricho de vocês e super vale a pena né gente uma super ergonomia então todas essas cadeiras aqui cachorra da minha vizinha tá latindo vou ver se ela vai parar vai não desculpa gente mas não tem jeito é assim todas essas cadeiras iam pro lixo aliás foram pro lixo essa daqui uma esse conjunto aqui uma amiga pegou de uma família que estava jogando um lixo pediu elas e deixou guardada na casa delas na casa dela como ela não tinha utilidade pra elas porque ela já tem muita cadeira ela me deu elas porque ela viu que depois que eu fiz a restauração daquela postei no facebook e no instagram elas viram então elas me doaram essas e essa daqui ela me doou e pediu pra eu poder fazer pra ela tá então olha pra vocês verem gente estavam todas descartadas e olha o que você pode fazer como se diz do lixo ao luxo né com capricho com dedicação você consegue restaurar e aqui ficou assim esse é o resultado final do meu trabalho eu espero que vocês tenham gostado se você tiver gostado é deixa seu like compartilhe com suas amigas com seus amigos e toca no sininho pra vocês receberem vídeos de primeira mão tá certo um super beijo e até o próximo vídeo tchau